18 da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição nº 49, 2018, em segundo turno, de autoria do deputado Rogério Correia e outros. Essa presidência na condição de relator, avoco a relatoria e passo a emitir o seguinte parecer. Parecer para o segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 49, 2018, comissão especial, relatório, de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tendo com o primeiro signatário, deputado Rogério Correia, a proposta de emenda à Constituição nº 49, 2018, acrescenta ao artigo 201-A à Constituição do Estado. Aprovado em primeiro turno do substitutivo nº 1, a proposição retorna a essa comissão com a finalidade de receber e parecer para o segundo turno no termo do artigo 201, inciso 3, do regimento interno. De acordo com o que determina o parágrafo primeiro do artigo 189 do mesmo regimento, segue anexo à redação do vencido, que integra esse parecer. A proposição em exame visa acrescentar o artigo 201-A à Constituição do Estado para dispor que o vencimento inicial das carreiras de professor de educação básica, especialista em educação e analista educacional, na função de inspetor escolar, das quais trata a lei nº 15.293, de 2004, para as cargas horárias a que se refere a lei nº 21.710, de 2015, não será inferior ao piso salarial profissional nacional previsto em lei federal. A proposta estabelece ainda em seu parágrafo único que os valores do vencimento das carreiras do grupo de atividade de educação básica do Poder Executivo serão rejustados na mesma periodicidade em decorrência de atualizações do valor do piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Reiteramos nesse parecer de segundo turno de tramitação da matéria o entendimento dessa comissão no primeiro turno. Julgamos que a proposta de emenda à Constituição Estadual tem o método de promover a valorização dos profissionais de educação em consonância com um dos princípios basilares da educação pública na Constituição da República, o piso salarial profissional nacional, garantido se assim a continuidade da nova política remuneratória instituída no Estado pela Lei 21.710, de 2015. Embora nós não tenhamos alterado o nosso posicionamento quanto à essência da proposta, nessa oportunidade de reexame, só fizemos uma modificação de 24 horas-aula para 24 horas. Julgamos necessário por pôr o aperfeiçoamento ao texto aprovado no primeiro turno, em nosso entendimento. O termo horas-aula deve ser substituído pelo termo horas, para readequar o texto ao conjunto de normas da educação vigente, sobretudo a Lei 15.293, de 5.28, de 2004, que institui as carreiras dos profissionais de educação básica no Estado, e a Lei nº 21.710, de 30.06, de 2015, que trata da política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo. Com a alteração sugerida, pretende-se ainda evitar equívocos na interpretação e na aplicação da norma. Na forma do vencido, o texto poderia levar à interpretação de que o professor somente faria jus ao recebimento integral do piso salarial profissional nacional, se cumprisse a jornada de 24 horas semanais no exercício das docências, sem que a hora destinada às atividades extra-classe fossem considerada. Além disso, o conceito de hora-aula está relacionado à maneira como se estrutura o trabalho docente, especialmente quanto à sua jornada de trabalho, não se aplicando aos demais profissionais de magistério da educação básica, como especialista em educação básica. É que eu disse aqui, que eu já trabalhei em escola, que tinha um projeto educacional chamado Modulão, que a hora-aula era de 30 minutos. E também, se nós deixarmos da forma que está, só faria jus ao piso quem tivesse essa integralidade. Então, essa adaptação se faz necessária. Conclusão. Ante o exposto, opinando pela aprovação da proposta de emenda à Constituição, número 49, de 2018, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno, com a emenda número 1, assim redigida. Emenda número 1. Substitua-se no parágrafo 1º do artigo 201-A, a que se refere ao artigo 1º do vencido no primeiro turno, o termo horas-aulas por horas. Sala das Comissões é o nosso relatório. Em anexo, vem a redação do vencido. Em discussão... Está discutido, presidente. Ou parecido. Está discutido. Para discutir o deputado Duarte Bichet. Presidente, a mudança realmente, ela se faz necessária, muito oportuna, para que não traga, ao invés de benefício, trazer prejuízo e, às vezes, dúbia, o entendimento. Eu concordo com a alteração, horas-aulas, horas-aula por horas. E queria que, muito rapidamente, hoje pela manhã, quando foi votado o primeiro veto, nós da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, tivemos o Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, e V. Exª, que está tendo seus últimos momentos nessa casa, caminha para assumir a vaga de conselheiro, tendo deixado aqui uma história de trabalho muito bonita. Hoje pela manhã, por volta de 10 horas, estivemos no Terminal Rodoviário Israel Pinheiro, recebemos a obra. Todos os Belo Horizonte, os mineiros que passarem de hoje para frente, vão ver que o Terminal Rodoviário está todo com uma grade branca. Essa grade, antes de ser colocada, há três meses atrás, um deficiente visual caiu, porque não tinha contenção e foi a óbito. Fizemos um trabalho e hoje recebemos a obra pronta. Eu não participei das primeiras votações, inclusive a que indicou o nome de V. Exª, mas estivemos presentes nas demais votações e fazemos essa ressalva aqui porque é momentâneo, é importante e eu não queria deixar também de cumprimentá-lo, embora não tenha participado da votação, seguir um novo caminho, o importante, o mais importante, a história que construiu. Parabéns por tudo e o meu encaminhamento é favorável à votação. Obrigado, deputado Duarte Becher. Continua em discussão o parecer. Em votação o parecer. Senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer, que eu peço ao deputado e às deputadas que o assine. Eu desconvoco a reunião de hoje, às 18h15, porque nós já votamos aqui. Agora, nós gostaríamos de explicar aos educadores presentes que, para a proposta de emenda à Constituição, é necessário um intertício de três dias, do primeiro para o segundo turno. Então, essa proposta só vai ser votada na segunda-feira, às 18h. Então, a gente gostaria de esclarecer, porque é uma questão regimental que a gente não tem como superar. Então, nós só podemos votar o segundo turno três dias após. Eu acho que vale aqui a presença de vocês, a luta dos educadores. Como eu já estou aposentado no Estado, desde 4 de julho do ano passado, fico muito satisfeito com a luta de todos, porque isso nos favorece enquanto servidor aposentado. Mas, depois de 38 anos de Estado, mais do que merecido essa nossa aposentadoria. Declaração de voto. Declaração de voto, deputada Celise Laviola. Eu gostaria só de dizer do meu posicionamento, participei de todas as reuniões em que estiveram presentes o projeto, a PEC, a proposta de emenda, e dizer da importância da participação dos profissionais da educação aqui, presentes, para que isso acontecesse, papel fundamental que tiveram. Dizer que todos os deputados que aqui estão presentes também participaram ativamente. Isso é muito importante. Agradecer ao presidente da comissão e relator da matéria pela brilhante forma com que conduziu esse processo, para que tivéssemos êxito. E dizer que estaremos presentes também a partir de segunda-feira, para que a gente possa concluir, então, esse trabalho. Parabéns. Muito obrigada. É eu que agradeço. Agora, para mim, deputada Ione Pinheiro, mas para mim, inclusive o noticiário dos jornais de ontem, de hoje, a referência que eles fazem a esse parlamentar é professor aposentado. Isso me dá muito orgulho e muita satisfação. Com a declaração de voto, a deputada Ione Pinheiro. Como filha de uma professora, eu sinto-me honrada de estar participando desse momento histórico. Acho que é um momento histórico para a educação mineira. Que Deus abençoe vocês nesta caminhada. Acho que está sendo feito, começando a ser feita justiça a vocês, educadores. E gostaria também de falar para o Durval. Professor Durval, foi um prazer, uma honra muito grande conviver com a Vossa Excelência nesta casa, mesmo com as nossas divergências. Mas que hoje eu tenho vontade de votar não, votar contra. Eu gostaria que você ficasse com a gente. Mas que Deus te abençoe nesta sua caminhada. Tenho certeza que será de sucesso. Obrigado, Ione. Agradeço muito. Por um minuto, pela ordem, o deputado Rogério Correia. Obrigado, deputado. Nós já estamos aqui, é jogo rápido, Rogério. É rápido mesmo. Deputado Vong, eu vim mais também para, evidentemente, desfrutar deste momento importante para os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Já disse hoje que a PEC é uma vitória de vocês, é uma vitória do Sindyut, fundamental. Vocês estão de parabéns. Eu tenho certeza que, no calendário que nós já acordamos, na quarta-feira nós votamos. Nós precisamos também dos deputados na segunda-feira à noite para o Coro, às 18 horas. E na quarta, às 10 da manhã. Mas eu vim também para dar uma palavra com o meu amigo, companheiro, do Val Ângelo. Nós, além de tudo, somos nascidos no mesmo dia, no mesmo ano. 11 de janeiro de 1958. 11 de janeiro de 1958. Só que eu sou mais velho duas horas que ele. Duas horas. Então, nós somos capricornianos, então, às vezes, o sangue esquenta um pouco. Mas, com certeza, o Duval deve estar muito satisfeito por fazer a despedida dele, sendo o relator de uma emenda constitucional tão importante. Que é um sonho, ele, também como eu, fomos fundadores da UTI, em 1979. O Duval era da APC, Associação dos Professores de Contagem, que era afiliada do CINDIUT, das poucas que tinham que eram afiliadas. Eram duas, uma nossa. Uma era de Poço de Caldas. É, e a nossa. E tinha uma do Carcerone, que era uma do Estadual Central. É, que depois dissolveu. Depois dissolveu. E o Duval, então, era uma liderança já nessa época, portando os professores, e fizemos aquela greve de 79, depois fundamos a UTI. Então, a satisfação dele estando despedindo daqui, podendo aprovar um piso salarial, que é uma conquista que nós buscávamos desde aquela época de 79, isso fazia parte da pauta. Como fazia parte da pauta, e era o principal nosso, uma bandeira política geral. A educação pública dá creche à universidade, porque poucos chegavam ao ensino médio no Estado de Minas Gerais e no Brasil. Pouca gente chegava naquela época. Então, foi um grande avanço que nós tivemos de lá até aqui. E o piso estava inserindo nela. Então, Duval, foi uma satisfação poder votar em você como conselheiro. Obrigado, Rogério. Tenho certeza que você estará lá fazendo o que sempre fez, justiça, buscando justiça social, e que a sua despedida, então, foi uma despedida honrada, podendo aprovar uma bandeira que é nossa desde que começamos a militar. Parabéns ao Duval, parabéns aos trabalhadores da educação. Obrigado, Rogério. Eu acho que toda essa casa legislativa está contribuindo para fazer história. Eu acho que isso é muito importante. Uma história que resgata uma dívida social muito grande com os trabalhadores em educação, com a educação em Minas Gerais. Isso é muito pouco, é muito pouco. Quando a gente vê, em outros países do mundo, que, do ponto de vista salarial, que é o que a gente discute com a questão do piso, os profissionais da educação são muito mais valorizados do que aqui. Agora, por exemplo, visitando meus filhos em Lisboa, os professores portugueses conquistaram um grande avanço na carreira, de carreira que estava paralisada há oito anos em Portugal, com aumentos médios em uma economia estável, do ponto de vista inflacionário, de 20% a 43%. E você vê que lá, nível superior no poder público e na rede privada, porque o salário é o mesmo, o sindicato também é o mesmo, é uma característica que eu notei nos países ibéricos, recebe o mesmo salário. E com esse aumento em Portugal, hoje o profissional da educação está recebendo mais que médico, mais que engenheiro em Portugal. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante para nós. E eu, aos meus alunos, em formação de professores, no Instituto Santo Tomás de Aquino, quando eu analisava duas coisas. O artigo 206, que fala do piso salarial nacional, que é a única categoria que está na Constituição Federal com a garantia do piso. Com a lei, na época, que era do ensino fundamental, o FUNDEF, que depois deu origem ao FUNDEB, eu falava, um dia nós vamos ser valorizados, porque, no mínimo, 60% do FUNDEB tem que ser aplicado em salário. E eu dizia, fazia esse exercício nos últimos 30 anos, como professor no Instituto Santo Tomás de Aquino, a questão do crescimento demográfico, o índice demográfico que caía ano a ano, vai ter um momento que nós vamos ter essa valorização. Nós não podemos permitir que saia da Constituição, mesmo que não seja cumprido. Esse artigo 206, no inciso 4 ou 5, que estabelece a questão do piso salarial, e a lei do FUNDEB, porque isso a médio e longo prazo, e eles iam ser professores, o que não se ordenavam padre, ou faziam votos como religiosos, ou, muitas vezes, faziam as duas coisas, e iam trabalhar como professor. Eu dizia o seguinte, vai ser realmente uma profissão do futuro nesse país. Nós não podemos permitir que se tire da Constituição essas duas garantias fundamentais. Isso eu dizia 30 anos atrás, repeti durante os 27 anos que lá estive como professor, na formação de professores. E eu acho que tem que caminhar para isso. O profissional da educação tem que ser valorizado, e os dois instrumentos estão nesses dois instrumentos legais. Por isso eles estão dizendo assim, olha, mas é inconstitucional estar na Constituição. De jeito nenhum. Eu acho que alguém poderia dizer que isso teria sido uma distorção quando, em 5 de outubro de 1988, se proclamou a Constituição, e lá estava estabelecida já a única categoria profissional que é falada como piso salarial. Então, se nós estamos incluindo na Constituição do Estado, nós estamos fazendo aquilo que o Constituinte Federal, só que dando nome aos bois, tirando algo genérico para algo concreto. Então, se tem erro aqui no Estado, mas o Constituinte Federal já garantiu na Constituição o piso salarial nacional para o pessoal do magistério. Então, nós estamos reproduzindo a intencionalidade do Constituinte Federal. Então, eu acho que não tem problema. Agradeço a todas, agradeço as palavras aí do nosso novo, nova missão, novo compromisso, ao deputado Bosco que chega aqui. Isso faz parte da generosidade dos amigos que nós construímos nesses 23 anos e sete meses que aqui estamos ainda e estivemos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e a todas. Legenda Adriana Zanotto